Vou convidar um amigo para vir beber comigo Vai esquecer o castigo de alguém que me fez sofrer Talvez a gente bebendo, conversando e se entendendo Tudo quanto eu tô sofrendo possa desaparecer Falo pra o dono do bar, se acaso eu me embriagar Não vá se preocupar quando isso acontecer A conta pode anotar e depois mande me avisar Eu voltarei a pagar tudo quanto eu lhe dever Quem amar vive iludido, leva um tempo perdido Reencarrega no sentido tudo que pode ocorrer Mas quando a idade avança, sai morrendo as esperanças Do amor fica a lembrança, pra nos fazer padecer Ofereço essa toada à minha ex-namorada Que seguiu por outra estrada, não quis me compreender Desprezou os meus carinhos Seguiu por outro caminho Vá feliz que eu vou sozinho E me não queira saber Assim vou levando a vida Com a minha alma sentida Se eu me entregar minha bebida Não vá se compadecer Siga o destino seu Que eu vou seguir o meu Para mim você morreu De mim não queira saber